rapaziada lugarzinho jeitoso muito jeitoso olha o lugarzinho bem jeitoso de peixe bateu uma risca artificial aqui agora para ver se a gente põe alguma coisa ae 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 rapaziada eu perdi essa traíra como vocês viram rapaziada o ataque não sei se deu para vocês verem é uma traíra boa pessoal ae ae rapaziada o amigo falou que aqui tem bastante peixe vamos ver aqui agora falou que tem bastante ação nesse lugar aqui e ae e puxar que tem uma cerca ali e ae 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 e ae 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 e ae e tirei tudo é com paciência e calma ae 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 manchou um peixe em cima da isca rapaziada eu vou jogar lá de novo e não sei se deu pra ver na câmera né ae 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 Obrigado.